Beleza pessoal, sou o Thiago Campos da oficina de Gcampos, Tabata é São Paulo, trazendo um novo vídeo para vocês aqui. Dessa vez estamos aqui com o New Fiesta 1.6 16 válvulas 2012. Esse carro aqui, o cliente relatou, teve dois relatos, um era a alteração na marcha lenta, já foi resolvido, e o outro que esse carro, após a troca da correia dentada, esse carro aqui começou a apresentar problemas ali na temperatura. Então ele disse que estava andando com o carro, de repente a temperatura subia, e ele encostava o carro, parava, chegou a sumir a água do reservatório de água, e após a troca da correia dentada. Então ele levou para a oficina que mexeu nesse carro, e acabou fazendo alguns testes, condenaram a bomba d'água, queriam trocar a bomba d'água, enfim. Então não resolveram o problema desse carro. Outro plano que ele tinha era a marcha lenta, você dava a partida, a rotação subia, mas de repente na hora de ele estabilizar a marcha lenta, o carro dava de morrer, o sistema tentava controlar, e era sujeira no corpo de borboleta. Após a limpeza do corpo de borboleta e a programação aqui do combustível com o scanner, aqui nós estamos utilizando o raster box, que é o plano mensal box, e vamos mostrar para vocês aqui no celular, tá? Mas o foco aqui é utilizar o scanner a seu favor, beleza? Então aqui fizeram a manutenção de correia, ficou com esses dois probleminhas. Marcha lenta, na situação que eu já resolvi, foi efeito de uma limpeza do corpo de borboleta, o carro já voltou à normalidade, tá? E a outra, como eu disse, esse carro estava com problemas de superaquecimento, ele disse que sumia água, o reservatório de água lá, ele acabava sumindo, eles completaram a água para ele. Então o que que acontece? Estamos aqui com o mensal box, com o celular, e vamos iniciar aqui um diagnóstico no sistema. Vamos voltar aqui desde o início. Então estamos fazendo aqui o acesso com o celular, e vamos entrar no sistema. Esse carro é um Fiesta, ponto C16 válvulas. Opa, não é ABS. Vamos entrar aqui, motor. Vamos entrar aqui, motrônico. Em vez de 2012, vamos acessar o sistema. E um teste rápido aqui que foi feito. No carro, já encontramos o problema, tá? Não é nem o possível problema, e sim é o problema mesmo. Muitas pessoas aí têm o scanner e não utilizam a função a seu favor. Um deles aqui, vamos entrar em atuadores. E vamos fazer o teste aqui do eletroventilador. Eu vou acionar o eletroventilador por aqui, tá? Vou entrar aqui, ó. E vocês vão estar observando. Vamos lá na frente do cofre do motor, eu vou mostrar para vocês. Beleza? Pessoal, já estamos com o celular aqui colocado, o scanner lá fazendo a comunicação. Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui para vocês verem, tá? Estamos com o eletroventilador ali, no momento, desligado. E eu coloquei uma lâmpada de 21 watts, está espetado ali embaixo. Lá na entrada, onde conecta para fazer o acionamento da ventoinha, no terminal. Então vamos dar o comando aqui para acionar o eletroventilador, ele tem que funcionar. Vamos dar o comando, ativa o ventilador de baixa. Pede para guardar, muda o estado. Vou acionar aqui, olha lá. Foi energia, chega energia lá e o eletroventilador não aciona. Beleza? Ou seja, um teste rápido, prático, eficiente, com o scanner. Você já dá o comando, ele tem que acionar o eletroventilador. É um procedimento tão simples e, infelizmente, acabam não utilizando o scanner no diagnóstico e, causando problemas no diagnóstico, acaba ficando, enfim, trocando peças, às vezes, desnecessárias, tá? Esse carro, ele estava com problema no borne da bateria também, na antiga bateria. Eu orientei o proprietário, ele já fez a substituição da bateria, numa loja que ele optou por levar, já fizeram a limpeza do borne. E o que que acontece? Esse carro foi para fazer a manutenção de correia dentada, possivelmente tenham desligado a bateria, e o que acontece em muitos casos. Eu falo o que acontece, pessoal, porque já aconteceu comigo de fazer manutenção, tá? Tem vídeo no meu canal provando isso, que, às vezes, você desenergiza o sistema e o eletroventilador queima. Ele acontece muito na linha Ford, tá? Ele queima esse sistema aqui de eletroventilador. Então, ele para de funcionar o eletroventilador. Como que resolve? Só trocando o motor elétrico do eletroventilador, tá? Infelizmente, é um start para queimar a ventoinha do carro. E o carro, por consequência, acaba deixando aí de refrigerar e acaba superaquecendo, jogando água para fora e pode até causar danos à junta de cabeçote. Observe aqui que a água do sistema já foram trocadas. E aqui estamos com o eletroventilador novo. O proprietário fez a aquisição. Vamos efetuar aqui a troca e colocar o bichinho aqui para funcionar. Agora, é um outro procedimento também que precisamos seguir, tá? Olha aqui, ó. Vamos desligar. Desativado. Ok. Desliga a ignição e confirme. Então, temos que seguir tudo o que o scanner solicitar, tá? Existe um processo também para você sair da função de acionamento do eletroventilador. Então, obedeçam tudo o que o scanner pede, tá? Então, o que estamos fazendo aqui com o celular? É uma novidade aí do TecnoMotor com o Mensalbox. E podemos aí estar efetuando esse procedimento, hoje em dia, com o celular, tá? Para quem quiser fazer uma aquisição, é só entrar em contato aí com a TecnoMotor ou pelo site Tecnodux, que vocês vão estar podendo fazer a aquisição desse aparelho, beleza? Liga a ignição e confirme. Ok. Pronto. Saímos da função. Agora, podemos efetuar ali a manutenção, a retirar do eletroventilador. E eu vou voltar com o mesmo teste para vocês verem com o eletroventilador novo. Beleza? Bom, pessoal. Substituído aí o eletroventilador, tá? O eletroventilador queimado está aqui. E agora, vamos dar o comando para ligar o eletroventilador ali no lugar, tá? Vamos fazer o processo de novo, ó. Vamos dar o comando aqui, ó. Ativa o eletroventilador de baixa. Aguarde. Muda o estado. Vamos... Olha lá. Agora sim. Vamos desativar. Podemos ativar ele de novo, tá? Quantas vezes for necessário. E é um teste aí, pessoal. Sem precisar ficar conferindo o fusível. De imediato, tá? Visto porque vinha a corrente, acendia a luz. Então, positivo de acionamento do eletroventilador estava vindo, através do acionamento que via scanner, beleza? É um processo simples e, infelizmente, alguns reparadores, ou por falta de conhecimento, acabam não utilizando o scanner. E é uma função muito útil para o ramo aí da oficina, beleza? Vamos dar o OK aqui de novo, ó. OK. Vamos fazer o processo de desligar a chave. Aguardar aí os 30 segundos e, agora, fazer a troca do líquido de arrefecimento, montar a caixa de ar. Prosseguir com o serviço, entregar o carro para o cliente e monitorar a temperatura também via scanner, beleza? Vamos finalizar o processo, fazer a troca do líquido de arrefecimento e vocês vão acompanhando aí, beleza? Nesse caso aqui, queriam trocar bomba d'água, volta termostática, partir para outros testes, visto porque mexeram na correia dentada, tá? Mas, possivelmente, aí, a queima do eletroventilador, pelo fato da queda de tensão de bateria, acaba causando aí a queima do eletroventilador da linha Ford, beleza? Esse motor que é o Sigma, tá? Então, para quem está iniciando, já é uma dica aí importante para você utilizar o scanner a seu favor. Tá OK? Vamos dar OK. Beleza. Vamos fazer a troca do líquido de arrefecimento, monitorar a temperatura e, se cair, já vai estar pronto a entrega ao proprietário, beleza? Oi, pessoal. Minha Fiesta aqui já está em funcionamento. Já fizemos a troca ali do líquido de arrefecimento, tá? Original Motorcraft. E estamos monitorando a temperatura aqui com o gráfico, tá? Está atingindo a temperatura ali, ó. Ligou o eletroventilador com 98 graus. Ó. Beleza? Agora vamos aguardar caindo, ó. Ele bateu 100. Vamos ver com quantos que ele vai desligar essa temperatura aí. Está aguardando, ó lá. Desligou com 95 graus a temperatura. Estou acompanhando a rotação também. Então, é uma maneira de vocês fazerem um diagnóstico do carro, tá? Para chegarmos ali na função de gráfico, podemos colocar aqui, ó. Você vai colocar, vai entrar em gráfico. Já selecionei ali, rotação. Ela dá duas opções de gráfico e você vai dar ok. E você vai estar colocando gráfico. No caso, eu coloquei rotação, temperatura da água. Beleza? Então, aqui, ó. O carro aqui já está pronto. O problema aqui já foi resolvido. É um simples eletroventilador que estava queimado, fazendo com que o carro fervesse. Fazendo a água do carro sumir. E o cliente aí, sem saber qual seria o defeito real, né? Visto aqui que condenaram a bomba d'água. E não era o caso da troca, substituição da bomba d'água, tá? Coincidiu da troca da correia dentada. Mas, enfim. Aqui o problema aqui foi resolvido. E o veículo aqui... Vamos voltar. Voltar mais uma vez. Pode ter feito. Nenhuma falha foi detectada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Utilizem, usufruam das funções que o scanner tem, tá? Raster Box aqui, auxiliando nesse diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Quem gostou do produto, vocês vão encontrar aí no seu representante Tecnomotor ou no site aí da Tecnodux. Beleza, pessoal? Então, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, ajuda o canal a crescer, beleza? Até a próxima. Valeu. Fui!